Salve, salve criadores da raça Brahma! Para quem não me conhece, eu sou o Marmo, sou criador da raça Brahma, crio desde a minha infância e eu vou te mostrar a raça Brahma de um jeito que você nunca viu. Então, se você quer acompanhar, já se inscreva no canal, acione o sininho para ter todas as notificações. Eu sou criador também da raça Conchichina Gigante, eu vou te mostrar também esse lado, Conchichina Gigante, que é uma raça também muito top, muito linda. E eu também estou fazendo a raça Polo, que ainda não é a raça em si. Ela está em melhoramento, mas esse é assunto para outro dia. Então, eu quero que vocês me acompanhem, entendeu? Passo a passo para vocês verem de uma forma que vocês nunca viram a raça Brahma. Eu vou te mostrar tudo aquilo que os grandes criadores não mostram para você, entendeu? Eu vou mostrar o Brahma para você de um jeito diferente. Se você tem dificuldade em vender suas galinhas Brahma, Se você tem dificuldade em criar suas galinhas Brahma, esse é o canal perfeito para você. Entendeu? Então, já deixe seu like, acione o sininho e se inscreva no canal, que vai vir muita coisa boa, muita novidade. Roda a vinheta! 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 Se inscreva no canal. 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 Então galera, se você quer aprender sobre a raça Brahma, tudo sobre a raça Brahma de um jeito que você nunca viu, eu vou te mostrar nesse canal que é possível você criar com conforto, você vender suas aves, ser bem remunerado. Então galera, eu vou mostrar para vocês os conteúdos que vai ter. Vai ter Brahma do asfalto, no caso eu vou visitar os criadores, né? Vou pegar estrada para visitar os criadores, vou pedir alguns amigos que são criadores de raça Brahma, que vão adquirir Brahma com outros criadores para mostrar a viagem deles, como eles fizeram para adquirir, para gerar conteúdo para vocês. Eu gostaria de vocês, eu gostaria de vocês, eu gostaria de vocês, eu gostaria de ver. Eu também vou trazer com quantas galinhas Brahma com quantas galinhas Brahma eu começo a ter lucro, entendeu? Como fazer para me vender os meus descartes, né? Os descartes é modo de dizer, é uma galinha que às vezes você não queira, não é que ela seja ruim, é porque você tirou para vender, né? Isso tudo eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou perguntar a alguns criadores o que eles acham sobre coloração, padrão da raça Brahma, isso tudo eu vou fazer de uma forma gradativa, entendeu? Para a gente ir crescendo junto com o canal. Então essas coisas eu não vou mostrar logo agora no início não, eu vou começar de baixo, né? Será que galinha Brahma serve para poedeira? Será que galinha Brahma serve para carne, para a gente comer? Isso tudo vai ser o conteúdo do canal, entendeu? Tudo que envolve o mundo Brahma, entendeu? Vai ser. Vai ter o Zé Galinha também, né? No canal. O Zé Galinha vai ser o cara que pega Brahma, acha que tudo é Brahma light, né? Vende galinha Brahma light, suposta galinha Brahma. Brahma, né? Por 30 reais, 20 reais. Então vai ter o criador também mais caro também, com as aves top, coisa e tal. Isso tudo vai ser explicado de uma forma que você possa criar Brahma, né? Que você faça um sisteminha para você, que você crie da forma que você queira, entendeu? De uma forma caipira, ou de uma forma só para pôr ovo, né? Produção de ovos, ou de uma forma só para produção de carne, né? Brahma Kids, que é só para crianças, né? Não só para criança, mas para o pai, a mãe, que a ver com criança, né? Vou fazer um sistema legal. Vou te mostrar o porquê a galinha da raça Brahma é uma das melhores aves para você ter dentro de casa para a sua criança. Às vezes você não quer um gato, você não quer um cachorro. Então, a raça Brahma é ideal para você dar para uma criança, porque ela tem várias finalidades, né? Então, até em questão de saúde, às vezes a criança tem problema de alergia, coisa e tal. Então é um animal que não se pega toda hora, né? Coisa e tal. E ao mesmo tempo é uma raça extremamente dócil. Ela entra dentro de casa, entendeu? Uma raça totalmente dócil e pacífica, né? Aí eu vou para outro tema. Então, agora deixa eu ver o outro tema. Então, galera, eu vou falar também sobre vacinação, prevenção, entendeu? Doenças, como evitar, como curar doenças, né? São coisas também muito importantes. Qual o primeiro passo antes de eu adquirir, né? Quanto por mês eu gasto de ração? Tudo isso a gente vai conversar sobre a raça Brahma, né? Tudo que envolve a raça Brahma a gente vai conversar. Olha que galo lindo. Pois eu sinto muito. Se você chegou até essa etapa e não deixou o like, eu sinto muito. Só consegue um galo desse aí, top. Só quem deixa like. Então, curra para deixar o like, né? Se inscrever e comentar. Então, galera, é isso aí. Eu vou falar também sobre o padrão americano, padrão europeu. Quais são as diferenças, né? Qual seria o correto, né? Mas isso de uma forma gradativa, né? Como eu disse. Aos poucos eu vou evoluindo o assunto. Então, galera, eu vou mostrar também para você qual a melhor cor de ave Brahma para se criar, né? Qual a mais fácil para padronizar, né? Se você quer criar uma raça padrão, mais fácil, né? Eu vou mostrar para você como enviar ovos, né? Para outros criadores. Você que não sabe ainda, quer mandar ovos para o Sedex, quer que comece uma produção de venda, né? Para o exterior, né? Fora do Brasil. Eu vou te mostrar que é muito fácil como enviar. Eu vou mostrar para você como enviar aves, tá? A partir do mês de maio. Eu já devo estar começando a enviar aves, tá? Para quem não sabe, eu passei muitos anos sem vender, tá? Mas esse ano eu estou retornando. Eu vou começar a vender de novo aves, tá? Eu passei em torno de dois, três anos sem vender aves, sem vender ovos. E eu estou retornando à venda, né? Então, assim, eu vou mostrar para você que é muito fácil, simples, né? E que não tem dificuldades em fazer isso. Para você começar o seu negócio. Como você vender o seu pintinho, entendeu? Seu franguinho. Qual o valor de preço de uma raça brama, entendeu? Qual o tamanho da baia ideal. E eu tenho um recado especial para você. Que é criador da área urbana, né? Você que não tem fazenda e quer criar a galinha da raça brama. Eu vou te mostrar que é possível você criar, entendeu? Diminuição de barulho. Isso aqui eu tudo vou mostrar. Como diminuir o barulho. Como você adaptar o bebedouro, o comedouro, né? Muita gente reclama porque eles adquirem brama, né? E não conseguem sair. Às vezes não conseguem num casamento, numa festa, final de semana. Então, eu vou te ajudar a você fazer seu comedouro, seu bebedouro, de uma forma que você não precisa se preocupar, entendeu? Você pode ir para o casamento. Você pode ir para uma festa. Muita gente tem dificuldade disso. Porque final de semana o pessoal não consegue sair. Porque está saindo pintinho. Porque tem que botar água. É convidada para uma praia. Não pode ir, entendeu? Porque a galinha está comendo ovo. Então, eu vou te ajudar com esse aspecto também, entendeu? Então, eu quero que você deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários. O que você gostaria de saber sobre a raça brama, entendeu? E eu vou estar buscando esses conteúdos para vocês, entendeu? Então, eu preciso... A única satisfação no YouTube. Vocês sabem que a gente não ganha dinheiro. Então, a minha única satisfação é os comentários. E deixar a chuva de like aí, galera. Entendeu? Então, valeu. Obrigadão. Até a próxima. Tchau.